O Eddie Veloz vai encontrar a Skye com certeza. Viu? Ele tá sentindo o cheiro. Aí! Isso é tudo culpa minha, Mitch. Sabe, se não fosse pelo meu futuro brilhante, os Esquilosalys nem estariam aqui na Terra e a Skye estaria segura. Pois é, mas o seu futuro brilhante que irá salvar o planeta! Um dia, você será um herói no espaço. Mas agora, você tem que ser um herói na Terra. E mesmo quando parecer que não há mais esperança, é quando você tem que se levantar e lutar contra os Esquilosalys! Você tá certo, Mitch. Não, eu quis dizer Esquilosalys! Agora sim, nós vamos atrair o Blade. Primeiro a Skye, agora o meu amigo e o cachorro da vizinhança. Eu acho que não! Amigo sequestrado! Acaminham da Zona 1 para ensargar! Tá sentindo o cheiro da Skye? Ou é seu jeito sutil de dizer que eu preciso de um banho? Porque se for... Eu sinto seu cheiro também, amigo. Estamos na Zona 1! Prontos para ensargar! O ataque da Zona 1 falhou. Mas os truques do Blade foram sublimes. Seus giletados! Atraiam ele pra mim! Deixa comigo! Corre! Escuta só, Maxus! Isso parece mais assustador do que o ensaio tipo a nossa produção de um violinista no telhado. É porque é real! Eu não gosto do real! Deixa comigo! O quê? Você vai acertá-lo? Não, 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 não! Ele vai conseguir se desviar disso de forma sublime, devo dizer. Mas isso por outro lado... Isso não parece bom. O que tá acontecendo agora? Fala! Aquele flamingo ali tá alimentando uma moça. É a coisa mais adorável do mundo. Vão, Blake, lezeira! De jeito nenhum, leão! Você não vai me impedir de salvar a Skye! Pessoal, o que tá acontecendo? Conta comigo, leão. No três... Um, dois... Não esquece, deixa comigo.